Estamos aqui em Golpilhares, muito perto da saída da A44. Vamos à entrada para Canelas, na estrada velha Porto Espinho, muito perto do Assalão do Abrandão, para conhecer esta casa de terra e de pedra bem em frente. A entrada para a garagem é feita nesta rua lateral e é feita aqui por este portão. Verde. Vamos então conhecer a casa. Tem toda a estrutura, conforme podem ver aqui pelas paredes, em pedra. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.